Uma das questões muito importantes é você conhecer o que a gente desenvolveu no coaching financeiro de ciência da riqueza. A ciência pra ficar rico. A primeira coisa é segurança financeira. A segurança é aquilo que você não pode abrir mão da sua vida e a vida da sua empresa. Então na sua empresa, por exemplo, é um negócio chamado capital de giro. Se você não tem capital de giro, seu negócio tá prestes a falir. A maioria das empresas que morrem, elas morrem porque não tem capital de giro e porque boa parte das pessoas montam um negócio pra já começar a sobreviver daquele negócio. Aí o negócio não dá dinheiro porque leva um tempo de maturação do seu negócio. Você tem que plantar pra colher e você já quer colher antes mesmo de plantar. É a pressa, a necessidade que faz com que você acabe falindo o teu negócio. Segurança financeira tá ligada à qualidade de vida. Tá ligada a você se manter, você ter um plano de aposentadoria, você ter um plano de investimentos, você manter sua família com segurança. Água, luz, telefone, moradia, a educação, tirar férias no mínimo uma vez por ano. Isso não é ser rico, isso é o mínimo que nós temos que ter pra ter dignidade na vida. A independência financeira não é riqueza. Eu vou falar isso de novo pra vocês. Muita gente acha que é. A independência financeira não tem nada a ver com ser rico. A independência financeira é o seguinte, não preciso mais trabalhar pra pagar minhas contas. Aí você fala assim, mas isso não é ser rico? Ah é? Pergunta pra um professor aposentado se ele é rico. De repente ele tem uma aposentadoria de 5 mil, gasta 4 e 500 pra sobreviver. Ele precisa continuar trabalhando pra pagar suas contas? Não. Mas ele tem independência financeira e não é rico. Olha só. Então muita gente não sabe querer as coisas. Quero independência achando que é riqueza e não é. E aí ela até conquista, mas ela está infeliz financeiramente. Porque conseguiu algo que ela não sabia o que era. Por isso é necessário o conhecimento. A maior palavra pra definir riqueza é escolha. Você, quando é rico, você tem direito de escolher as coisas. Quando você não é, você não escolhe nada. Sabia disso? Quem que escolheu a tua casa? Você ou o dinheiro que você tinha? O lugar que você mora hoje é onde é a tua casa dos sonhos ou é onde o seu dinheiro pode pagar? Quem que escolheu o teu carro? Você ou o dinheiro? Agora, quando você é rico, o dinheiro não governa você. É você quem governa ele. Quando você é dependente do dinheiro, é ele que te governa. Você tem um patrão que se chama dinheiro. O dinheiro é um excelente servo e um péssimo patrão. Jamais viva pelo dinheiro. Mas se você não busca desenvolver a sua mentalidade financeira, o dinheiro sempre vai governar as suas ações.